A CIDADE NO BRASIL O que vou fazer para não sentir tanta sua falta? O que vamos fazer? Eu não sei o que vou fazer para ficar tanto tempo longe de você. Ai, Pepe, nós nem sabemos para que é esse treinamento. Bem, só o que eu sei é que guardaram essa informação em segredo, não quiseram contar muito. Eu acho que vale a pena. Além disso, eu já estou cansado da universidade, da rotina. Você sabe disso. Sim, eu sei. Nós teremos mais privilégios, com certeza. E o melhor... Nossos filhos estudarão nas melhores escolas. Ah, isso parece bom demais para ser verdade, não é? É melhor nos acostumarmos a ter uma vida melhor. O que é isso? Mesmo que não acredite em mim, ainda me lembro como você fica depois de vinho com chocolate. Ah, é? Sim. Por uma vida melhor. Ai, Pepe, por favor. Se você vai matar, maldito, se você tocar nela. O objetivo principal é infiltrar-se a as bandas do crime organizado. O que você vai matar, maldito, vai perder-se a noite interna entre cuchillos. Aqui a moneda manda, jala e na rotina te clava. Então, que... Nos vamos dois. Vem já, vem atrás. Ninguém passe por cima de teu nome. De teu bala e seu beso, seu vento que borra o cobre. Um, dois. Não, não me esqueça, meu coração. Eu te llevo aqui em meu peito, abrazado na ilusão. Eu também vou apostando ao fogo. De viver mais que algo, amigado da tua sua cor. Te vas a perder em este capítulo, te convertirás em alto vacio. E nadie sabrá lo que travas, o que escondes em tus llamas. Vas a entrar, te respirar tranquilo, em silêncio, em puro olvido. Não me quero ver o vento. A verdade me acerta e revista o infierno. Eu vou apoderar em tu voz. Dandy, a amizade tem um preço. Se é certo, seu gerundio, obrigado. Pronto, pronto. Qual é o carro? Essa lá tá velha, mas eu acho que ela chega até Culiacan, você não acha? Olha, chegando a Culiacan, vocês pegam um ônibus que vai direto a Tijuana, tá? E é isso. E aí começaram uma vida nova, hein? O que foi? Por acaso não tá feliz? Eu não quero ir. Sem me despedir dos meus pais. Não, 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 não. Olha aqui, Amaranta, é perigoso. O Guera tá seguindo a gente. E agora não é só o Guera, a polícia também. Eu sei, mas eu não quero ir sem vê-los. Mas, Amaranta, depois você vê eles. Eu me despeço por você. Agora é melhor vocês irem. Vão. Obrigada por tudo que fez por nós. Se eu tiver um filho, vai se chamar Juan Antonio, como você e o nosso pai. Te amo. Eu também, tudo de bom pra vocês, se cuidem. Tá certo, Tonho. Bom, você tem a senha no caso de eles pararem. Qualquer coisa, você me liga e eu passo a nova, tá bom? Ah, tá bom. Combinado. Ainda mais. Não fica assim, meu amor. Você não tem culpa. O Dandy, ele enganou a gente, fez todo mundo de bobo, não enganou só você. Sou um imbecil. Como é que eu não percebi antes? Mas como você ia saber? Ele inventou uma história e nós acreditamos. Não. Os sinais eram muito evidentes. Ele desaparecia várias vezes. Não obedecia. Como eu não obedecia as ordens mais violentas do negro. Sempre tinha um plano mestre pra resolver as coisas do jeito dele. Vamos lá. Não vá demorar, por favor. Tudo bem. Eu espero que essa mulher não demore. Acabou de entrar. Calma, tá muito nervoso. Traí o negro. Traí minha gente. Não cumpri o código de honra. Foi seduzido pelas... Pelas mentiras de um cara que... Que tava só me usando. E que sempre pensou em trair a gente. Você sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu que... Que você tem um coração enorme que não cabe nesse peito. Não. Não, eu sou um idiota. Eu deixei ele embora. A Djanir avisou que... Ele era um traidor que tava trabalhando com o Guera. Que tinha uma família. E eu não consegui matar ele. Vamos repassar os detalhes. A troca vai acontecer no estacionamento dos edifícios canteira que ficam em... Em Santa Fé, Ros. Sem armas. Sem armas. As duas partes vão revistar a outra pessoa para verificar se realmente estão desarmados. É uma transação de cavalheiros, segundo o Lagos. É, mas o Lagos não deixa de ser maior. Se for uma armação, somos menos, estamos em desvantagem. Eu me deixei levar por um maldito policial que me usou e... Que eu apoiei mais do que meu próprio filho. Olha só, talvez... Talvez ele tenha sido seu amigo, sim. Ele era seu amigo, apesar de tudo. Porque... Porque eu acho que... O Djanir tá muito longe de ser um amigo. Eu posso ser um ignorante. Um delinquente, mas... Tem coisas que se respeitam. A família. A amizade. O Negrossim era meu amigo e eu... Decepcionei ele. Pelo menos entregamos a esposa do Dandy. Isso pode ajudar você, não é? Hein, amor? Não. Nem sequer fui capaz disso. Você entregou ela porque é mais esperta que eu. Acho que é hora de enfrentar os meus erros. Aonde você vai? Vão ver o negro. Não, não, meu amor. Não faça mais uma estupidez. Não. 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 Não, o Antônio. O Antônio, por favor. Por favor. Por favor, não faça isso. Não vai, o Antônio. Preciso admitir, negro. Você é um homem de palavra. Bom, antes de darmos as mãos, quero acreditar que o senhor também é um homem de palavra. Acha que não vou cumprir a minha parte do trato? Eu tenho os meus costumes. Eu acredito nos fatos. E não em promessas de políticos. Mas não se esqueça que está fazendo esse trato com o maior. Não com um político. Bem, então... O que acha de começarmos a recuperar o que é meu? E depois continuarmos com os negócios que combinamos? Vai recuperar o sexy hall agora mesmo. Espera. Cadê? Cadê? Alô? Guera, sou eu. O negro está comigo. E provou que é um homem de palavra. Ele ganhou a minha confiança. Vai ser um aliado valioso. Por isso, preciso que você deixe o sexy hall agora mesmo. E quanto ao meu filho? A morte dele. Esse maldito negro tem que pagar. Está bêbado, Guera. Como você acha que eu vou deixar os meus negócios nas mãos de um bêbado? Nossos negócios? Ou não? O que combinamos? Hã? Nesse momento, temos prioridades. Por isso, vê se deixa de besteira. E faz logo o que eu disse. Essa mulher está demorando, caramba! Ela não vai fugir. Revistei o lugar e só tem aquela... Aquela janelinha. Então por que é que ela está demorando tanto? Julia! 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 Ah, caramba! Temos que levá-la ao hospital. Me perdoa. Eu tentei, mas só te pensar. Alejandro... Não, 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 não. Você não vai morrer. Eu escolhi esse caminho. Não vou deixar que ninguém decida por mim. Por favor, por favor, não fale mais. Dante? Sim. Você é um homem bom. Não. Não, Julia, por favor, não. Você se acha esperto, não é, safado? Olha o que eu faço com o seu maldito negócio. Olha! Matou meu filho, seu sacana. Agora sim, você vai vendo o que eu sou capaz, seu safado. Agora sim. Descanse em paz, filho. Estamos ferrados. Não, 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 tem que ter outra forma de... Não, não há outra forma, não há outra forma. Ele venceu, não dá mais. Tem um vídeo, tem, tem um vídeo. Nós precisávamos da Julia viva, por questões legais. Caso contrário, não dá pra provar. Não, 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 tem que ter outra forma. Negro! Negro! Você está cometendo uma loucura, Antônio. É sério, acredita em mim, isso é uma loucura. Tchueco! Ah, não, não entra aí. Cale essa boca. Deixa eu falar, deixa eu falar com ele. Negro! Deixa eu falar com ele antes. Negro! Deixa eu sair daqui sem saber o que aconteceu com o Negro. Vamos, por favor. Compadre! Nós vamos morrer! Não! Espera aí! Calma! Fica quieta! Não vai acontecer nada! Cala a boca! Onde o seu pai está? Não sei onde ele está. Não se faça de imbecil, Tonio. Eu sei perfeitamente que você sabe, então vai, fala! Olha, eu não sei onde ele está. Agora eu tenho que ir, porque eu estou com pressa. Espera, Tonio. Tonio, Tonio, desculpa, desculpa, desculpa. Eu estou muito nervosa, tá? Você não sabe o que aconteceu, né? O Dandy conseguiu fazer todo mundo de idiota. Ah, tá. Ele brincou comigo esse tempo todo, Tonio. Ah, é? Tonio. Quem dera se todos os homens fossem como você. É o único que sempre foi sincero comigo. Olha, eu tenho mesmo que ir, tá bom? Eu estou com pressa. Falou. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou, eu estou. Tem certeza que você está bem? Tem certeza, meu amor? Eu estou bem, eu estou. Calma, 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 calma. Caramba, caramba, o que será que aconteceu, hein? Sabe o que aconteceu? Que a dupla de compadres pensaram que eu ia ficar chupando o dedo depois de terem matado o meu filho safado. Guera, 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 não, por favor, Guera, não. Isso, você é um cavaleiro. Por isso tem tantas mulheres. Sabia que essa balinha aqui atravessa você e ela? Guera, você quer a mim? Deixa a Fidel ir embora. Não, eu não vou. Eu não vou, tá bom. Eu não tenho problema com essa vadia aí. Pode ir, mas que ela leve o seu brinquedinho. Não, não, eu não vou, eu não vou. Pera, pera aí, pera aí. Eu sou teu bêbado, não sou idiota. Tira essas balas. Vai embora. Vai embora. Vai embora, eu estou te falando. Obrigado por estar aqui, Tanya. De nada. Eu só ainda não me acostumei a vê-lo como policial. Só isso. Sabe o que tem que fazer? Sim. Cuide-se. Uh-huh. Tchau. 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 Ele está limpo. Quero ver a minha esposa. Traga ela. Fica calmo. Aqui está. Quero ver a Júlia. E o que? E o que? E o que? O que é isso? Está debochando de mim? Como você se atreve a me entregá-la morta? Como está se sentindo, hein? Ela preferiu te matar a ter que estar com você de novo. Quanto drama para suportar, não é, Dandy? Posso matar a sua mulher neste exato momento. Me estaríamos quites. Mas antes eu quero perguntar uma coisa. Por que é que você armou essa troca se primeiro não tem ninguém para trocar e segundo... também não tem nada contra mim? Por que você não solta ela? Ela não sabe de nada. Já eu tenho muitas informações que podem servir para você e o que me disse. Bravo, Dandy. Que gesto heróico. Sabe muito bem que eu sou a última peça que falta para você ganhar o seu jogo. Você sabe. Bom, Guera, vá em frente. É isso. É assim que eu gosto. Bem machão. Mas olha só, safado. Não é tão fácil. Morrer... não é tão fácil. Muito menos para um velho como você. Você deveria morrer sozinho. Se mate. Tenha coragem. E faça isso. Não espere que um amigo faça isso por você, ouviu? Porque eu... não vou facilitar. Para mim, você não vale nenhuma maldita bala. Vai, anda. Vista surda, anda. Não, Pepe, não. Tonho. Por favor, Letty, sai daqui. Por favor, pense nas crianças. Sai daqui, por favor. Agora você vem para cá. Nos vemos no carro. Devagar. Parado. É muito corajoso, Dandy. Acontece que eu sou muito mais. Revistem ele de novo. Anda logo. Vira. Está aqui. Ah, Dandy. Você quer ensinar o padre a rezar missa? Senhores, foi um prazer fazer negócio com vocês. Lagos, entregue-se. A polícia acercou todo o edifício. Esqueceu que sou procurador e que a polícia recebe ordens minhas? Além disso, do que vocês acham que vão me acusar? Sem o depoimento da Júlia, não tem nada contra mim. E se a minha polícia chegar neste momento, só o que vão encontrar é um ex-policial que se vendeu para a máfia. E o próprio maior, que, aliás, segundo todas as testemunhas, é você, Ortega. Tem só mais uma coisa, senhor procurador. Nós temos uma confissão gravada da Júlia feita antes dela morrer. Não me decepcione. A declaração da Júlia vai perder a validade quando meus peritos provarem que foi sob pressão. Claro, antes que vocês a matassem e fizessem parecer que foi um suicídio. Se eu fosse, você atendia. A menos que não queira saber o porquê irão te processar. Mensagem de vídeo. Sou Eliseu Morales e sou médico forense há 15 anos. Eu recebi ordens para limpar a cena de um crime que o próprio Lagos cometeu. O assassinato do policial Dias. Neste exato momento, isso está passando na Embaixada Americana. Da mesma forma... Então é muito provável que todo mundo já saiba que o senhor procurador é o maior. O que você quer? Que eu te arraste pelo cabelo? Sobe! Por favor, me deixa ir. Cala a boca e sobe comigo. A gente já manda uma mensagem para o seu maridinho para ele vir aqui para ver a gente, entendeu? Sobe! Anda! Mandei você subir! Vai! Se eu fosse o senhor, me entregaria agora mesmo. Já sentiu o cheiro da morte. Ele existe. Consegue sentir? Eu também vi a morte cara a cara. Assim, como você está vendo agora. Nós somos iguais. Nós temos virtudes. já pode ir tranquilo, Dante. Afinal, aprendeu alguma coisa. O tempo todo, a vida nos cobra. Para no último segundo, nos matar. essas são as escrituras de um terreno em Barra de Navidad. Onde eu queria construir o meu hotel. Los Caimanes. Por que está mostrando tudo isso para a gente? Porque eu não vou estar aqui para realizar o meu sonho. E eu quero que vocês façam isso por mim. Como assim não vai estar aqui? Luisa. Porque, assim como uma raposa selvagem não pode ser domesticada, a amizade me trouxe uma sentença de morte. Ai, Tio Ego, não. Não começa outra vez com seus presságios. Você é um homem que já se livrou da morte várias vezes. Aliás, olha, eu vou mostrar uma coisa. Eu vou mostrar uma coisa que eu tenho aqui. E que comprova que que não vai acontecer nada com você. Todos os exames deram negativo. O médico disse. Não, Luisa. Não é o câncer que vai me matar. A Fidela tinha razão. Eu trouxe um inimigo para trabalhar com a gente. Trouxe ele para a minha casa. E isso vai ter sérias consequências. Eu tenho certeza que o Dandy tem um histórico de cada um de nós. Mas... E que em breve a gente vai começar a cair. Se o Dandy tivesse provas contra você, há muito tempo já estaria preso, meu amor. Antes eu era útil. Mas assim que os poderosos começarem a cair, o próximo vai ser... esse leopardo que nasceu em liberdade e que não vai conseguir viver em cativeiro. Não vou suportar a prisão. Mas, meu amor, mesmo que isso acontecesse, o que não vai acontecer? Bom, você sabe como tudo isso funciona. Tem como tirar. Tem como tirar você de lá, o Antônio. Não, não, não. Não, nós todos como família, como família, nós vamos conseguir... Escutem, escutem. Se eu for capturado e preso, por favor, eu não quero que me visitem. Peguem os meus filhos, meu neto e vão para o mar. Que mudem esse tipo de vida. Que não voltem mais. Não, sem você. Até parece, até parece que nós vamos sem você. Como, como nós vamos deixar você? Não. Não. Vocês... Vocês duas tem que apoiar uma outra. Não. Viu? Não. Se não tivermos a Júlia viva, não temos um caso concreto. Nesse caso, o Lagos venceu. Tem que ter outra forma. E o que acontece se... pressionarmos o cúmplice do Lagos? Anos depois, quando começou a subir na política, começamos a cuidar juntos de negócios e territórios cada vez maiores. Essa é a primeira parte. A segunda é mais interessante. O acordo de proteção que fez com ele está acabado. O problema é grave porque o maior vai atrás de você até o fim do mundo, se for necessário. Se não colaborar conosco, não vamos poder protegê-lo na prisão. O Lagos pode manipular testemunhas, juízes. É um criminoso que não vale a pena defender. Olha, se ele matou centenas de pessoas direta ou indiretamente, agora ele mesmo vai ter que decidir pela sua própria vida. Sabe onde está minha esposa? Está na ambulância. Estão examinando ela. suba no último andar. O que me diz, Dandy? Finalmente, o seu sonho se tornou realidade. Suas duas mulheres juntas. Solta ela. Ai, Dandy, por favor, por favor. Perdão. Perdão, Dandy não, senhor. Eu me esqueci. Ou será que eu devo te chamar de Pepe? Sabe, era muito melhor quando você implorava na cama para eu não parar. Lembra? Lembra como você parecia um louco? Por que não conta para ela? Por que não conta como chegava todas as noites me implorando para eu tirar minha roupa? Por que você não conta como a gente se divertia na cama, hein? Por que isso? Isso sim era de verdade. Por que você não conta isso? Vejanira, ela não tem nada a ver com isso. Eu vou pedir pela segunda vez. Solta ela. E você cala a boca, porque você é um maldito policial infiltrado de quinta categoria que só veio aqui enganar a todos. Não me obrigue a fazer uma besteira, por favor. Você devia ter pensado nisso antes. Ela era um deles. Escolheu esse caminho. Se você não tivesse atirado, teria matado você, teria matado sua esposa. Vou pedir reforços. Não, não, não. 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 Trêco. Sabe? Você era, você é. O maldito câncer que o bruxo me disse foi chegando lentamente. Sei que eu percebesse. Deixou que eu abrisse as portas da minha casa. Se sentou na minha mesa. Eu te apoiei. Como nunca apoiei meu filho. Meu melhor amigo. O amigo que você nunca foi. Diego. Acabou me traindo. A nossa amizade é real. Sempre foi real. Mas também tem que entender meus motivos. Eu sou policial. E eu sou um pobre diabo. Que você destruiu a vida. Sabe? Nunca conheci um traidor como você. Trico, por favor, me deixe ajudá-lo. Me deixe ajudá-lo. Eu posso conseguir um acordo especial com as autoridades. Eu posso colocá-lo em um programa de proteção à testemunha para que possa iniciar uma vida nova. Proteção à testemunha? Isso seria trair os meus amigos. Eu não sou um traidor. Estamos aqui no dia de hoje para homenagear dois oficiais. O primeiro, mais que um companheiro, um grande amigo que perdeu a própria vida exercendo seu dever. O oficial Armando Dias. Também queremos homenagear outro amigo e companheiro que prestou um grande serviço à pátria. De uma maneira muito generosa, defendeu a soberania desta nação. Sem se importar em quase perder a vida e a própria família. O oficial e advogado José Montanho. O oficial e advogado José Montanho O oficial e advogado é o peso de a lei. É uma lastima, mas não há jeito. E é este vértigo do gozo mordido. E o pobre brúcula vai enloqueciéndose. Este é o flow de a corda floja. Carta do show, o que o viento arroja. Échame la buena suerte, querida. Porque aunque vou respirando o perfume da morte, me quedo ao final bailando o passo desta vida. Você é um traidor. Eu vou acabar com toda a sua família, para você ver o que se sente ao perder, o que mais ama na sua vida. Escuta, negro... Escuta, negro... Não. Eu não preciso das suas explicações. Não vou mais acreditar em nenhuma das suas histórias, para defender aquele rato. Olha, se eu estou aqui... É porque eu estou disposto a pagar pelo que eu fiz. Eu trouxe o Dandy para a organização. Eu dei minha palavra por ele. Tudo o que aconteceu... Inclusive a morte da Djanira... Foi minha culpa. Admitir... Não torna você menos culpado. Não. Por isso eu estou aqui. Sabe que não fujo a minha responsabilidade. Conheço o negócio. Eu sei que sangue... Se paga com sangue. Mas eu quero pedir um favor. Que deixe os meus filhos viverem em paz. Minhas mulheres... E meu neto. Não são culpados do que a gente faz. O único responsável aqui sou eu. Você é meu compadre. E meu amigo. Por isso eu quero que você me mate. E não o quero. Eu sei. Ai, Pepe. Eu sento muito. Na verdade, isso é muito pra mim. É difícil distinguir o que realmente sentiu e o que teve que fingir. Quando eu não estava com você, tinha vezes que... não sabia quem tomava as decisões. Se era Dante e Bracho. Ou eu. Mas nunca deixei de pensar em você. Sempre esteve presente. Eu nunca deixei de estar com você. Você deveria ter sido o chefe. O maior chefe da nossa organização. Mas... Você é meu amigo. Meu irmão. Minha família. Foi um privilégio ter trabalhado com você, João Antônio. Compadre. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, compadre. Saúde. Saúde. Adira. Adira. Pai, obrigada por ter sido um grande homem. O que mais me dói é que não vai conhecer seu neto. Mas estará em nossos corações pra sempre. Eu vou sentir muito sua falta, pai. Mas acredite. Eu não vou decepcioná-lo. Onde quer que esteja, sempre sentirá muito orgulho de mim. Acredite. Aqui, segura essa. Pois na minha terra... Ah, tá. Ah, tá. Quem ri por último, ri melhor. Maldito negro. Maldito. Mais uma? Tá bom, tá bom. Outra, outra. Então, vamos brindar por ele, não é? O que faz aqui? Esse dinheiro é pra que o Chueco possa realizar o sonho dele. Pertence a ele. Quero que entregue a Maria Luísa e a Fidela. Só a elas. Por tudo que você gostava. Fidela! Maria Luísa! Juan Antonio. Sabe o melhor de tudo? Que ninguém mais vai chamá-lo de Chueco. Por que já passou dessa pra melhor, cara? O que está fazendo aqui? O que você quer com a gente? O que fazer? Deixaram isso pra vocês. Que? Quem? Ô, Dandy. Como aquele traitor se atreve a vir aqui e por acaso veio debochar no túmulo dele? Não queremos esse dinheiro. Vá embora, por favor. Nós não queremos. Queremos sim. Por nossa família. A maior qualidade que alguém pode ter para ser defensor da justiça é ser sempre fiel a si mesmo. Ser policial é uma faca de dois gumes, dependendo da origem da vocação. Poder ou serviço. Nessa profissão é mais fácil se esquivar das balas do que das tentações. Meses depois. Ô mãe, sabia que o papai prometeu nos levar a Acurei? Sabe quantas avistações tiveram só esse ano? Avistamentos baixinho, tá bom? Oi, Jax. Oi, Jax. Oi. Eu pensei que você não ia vir. Até parece que eu não vinha. Olha, você está muito bonito. Eu gostei disso. Disso? É. É o meu favorito, quer? É sério? Claro. Eu prometo que vou cuidar bem. Eu sei. Olha, eu vou sentir muito a sua falta. Eu também vou. Mas se você encontrar discotecas gays, eu posso visitá-la muito em breve. Então eu não tenho mais esperanças com você? Os amigos são pra sempre, Milha. Nossa, Islândia. Quem é que poderia imaginar que nós iríamos morar tão longe? Na verdade, parece que vamos pra outro planeta, não é? O bom é que eu vou realizar o meu sonho de torná-lo dona de casa enquanto dou aulas de espanhol. Ah, então você vai cozinhar? Eu estarei com vocês o tempo todo, baixinho, tá bom? Que bom. Assim arruma minha cama, né? Também não abusa. Esse é o melhor ceviche que provarão em suas vidas. Receita especial da casa. A receita é minha, mas ela nunca fala. Claro que a receita não é sua. Quem colocou a primeira fui eu. Vamos. Vamos viajar, amiga. Adiós, irmãs, 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 irmãs. E aí Aqui te quedas entre nós caminhando sobre os huesos robos. Não me esqueça, coração. E aí 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 Obrigado.